Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas. O boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Os servidores da Eletrobras, Amazonas Energia, suspenderam a greve no Estado. Eles aceitaram a proposta de reajuste de 8% retroativo ao mês de maio. Segundo o sindicato da categoria, a proposta ficou bem abaixo de 11,58% exigido pelos urbanitários. O percentual correspondia à inflação do período, mas a média do consumo de energia nos últimos três anos. O corpo de um homem foi encontrado na tarde de ontem em Uigarapé, no Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. O corpo foi encontrado no Uigarapé da ponte Augusto Montenegro, no Lírio do Vale. Os trabalhadores estavam capinando essa área, que fica aqui no Uigarapé Ponte Augusto Montenegro. Foi nesse momento que eles encontraram o corpo e em seguida acionaram a polícia. Estavam roçando aí, aí o rapaz de repente foi olhar lá e estava dentro d'água o corpo. Quando chegamos aqui, realmente encontramos o corpo aí, mas assim, não tem como precisar se foi algum tipo de violência ou se foi queda, porque aparentemente ele está jogado aí e não está em alto estado de decomposição. Pela dificuldade de retirar o corpo do Uigarapé, o ML precisou acionar o corpo de bombeiros. Até o momento não se sabe as causas da morte e o caso deve ser investigado pela polícia. Ezequiel Alves de Alencar foi preso e um menor de 17 anos apreendido na tarde dessa quarta-feira em Tabatinga, no interior do estado. Com eles, a polícia encontrou 9,5 kg de drogas entre cocaína e maconha. Além disso, 14 granadas de uso restrito das forças armadas também foram encontradas. Os suspeitos foram levados à delegacia de Tabatinga, onde foram autuados. O caso será encaminhado à Polícia Federal. Nessa quarta-feira, foi lançada a campanha de Setembro Verde aqui na capital. O objetivo é incentivar a doação de órgãos. Dois, um e já! A cor da esperança ilumina o cartão postal de Manaus. O Largo São Sebastião foi o cenário da abertura. Representantes da saúde e até o governador do estado, José Melo, estiveram no local para a solenidade. A campanha Setembro Verde quer chamar a atenção para a importância da doação de órgãos e córneas e assim atender os pacientes que esperam pelo transplante. Vamos levar a mensagem da necessidade da doação e também levar para aquela pessoa que vai ter a decisão de autorizar a doação daquele ente querido que acabou de ter morte cerebral, que ela ao fazê-lo, ela está fazendo um bem a alguma pessoa. Hoje no estado são realizados três tipos de transplante, de córneas, rins e fígado. Só este ano, mais de 160 foram realizados. Mas ainda assim, existem muitas pessoas nas filas. Porque nós temos pessoas esperando córneas, crianças, adultos que esperam uma córnea. E essa córnea, ela é muito simples, porque ela pode ser doada tanto das pessoas que estão em morte cerebral quanto aqueles que têm parada cardiorrespiratória. É que nós precisamos despertar nas famílias esse desejo de doar. Manaus é considerada a quarta cidade com o maior índice de transplantes daqui no Brasil. Mas ainda falta uma cirurgia a ser implantada, a de coração. E de acordo com o secretário de saúde do estado, em novembro ela será implantada. Nós trabalhamos durante dois anos e meio para esse processo de credenciamento. A última etapa desse processo era a habilitação de dois anestesiologistas na equipe. Isso foi feito exatamente semana passada. O próximo passo é a visita do ministério, como você falou. E a seguir, nós nos preparamos para realizar o primeiro transplante de coração ainda este ano no Hospital Francisco Mendes, em parceria com o Instituto do Coração de São Paulo. Entre os convidados de honra do evento estava Gerson. Ele foi o primeiro dos sete pacientes que tiveram fígado transplantado aqui no estado. Ele precisou fazer a cirurgia depois que descobriu que tinha hepatite C, antes de contrair dengue hemorrágica em maio de 2013. Foi a fé que manteve em Gerson a vontade de viver. Eu não fiquei desesperado, eu digo agora, já que eu estou com essa doença grave que pode me levar à morte, eu vou fazer tudo que eu puder para conseguir entrar na fila e ser transplantado. Ele nem se importa em mostrar a cicatriz da cirurgia. Hoje ela é o símbolo de sua vitória. Seja um doador de órgãos, que autorize a doação da sua família. Porque assim como eu estava, debilitado, não podia fazer mais nada. Esperando esse transplante e conseguir, eles também vão conseguir. E agora esporte. Seis amazonenses vão representar o Brasil na Copa Pacífico de Natação na Colômbia. Uma das principais competições do esporte na América Latina. O sofá fica pequeno para tantas medalhas. Conquistar tudo isso não foi fácil. Caio segue uma rotina disciplinada. Pela manhã estuda e à tarde os treinos tomam conta dos horários. Uma doença respiratória do atleta aos cinco anos transformou o menino em uma das promessas na natação. Ajudava muito essa questão respiratória. Ele não tinha muitas crises asmáticas, né? E a gente começou a ver que ele pegou gosto. Gosto esse que a família hoje tem orgulho. Aos 14 anos, conciliar esporte e os estudos tem exigido algumas renúncias. A vida de adolescente, né? Você sair com os amigos, se divertir. Eu não tenho muito isso porque... Assim, eu quero um objetivo. Eu tenho um objetivo e eu estou correndo atrás disso. Os títulos são muitos. Campeão Amazonense, Campeão Norte e Campeão Norte e Nordeste. E isso só em 2015. O nadador já está de olho em outros campeonatos. Caio faz parte dos seis atletas selecionados para representar o Brasil na Copa Pacífica ou na Colômbia no fim do mês. Mas ele não está sozinho nessa. Elisa e Rebeca também completam esse time que promete novos recordes. Grandes resultados com esses três no primeiro semestre. Que acabou rendendo a convocação deles para a seleção brasileira. Trabalho que já é feito há cinco anos com Elisa. O foco agora é o campeonato na Colômbia. Os treinos estão muito esportes. Os mesociclos estão específicos para cada atleta. E a gente está se dedicando muito para obter bons resultados. A família de Elisa também incentiva a atleta que treina três horas todos os dias. Eu acho que o pai, a mãe, irmãos, a família estão dando aquele apoio, né? Levando no treino, cuidando da alimentação. Rebeca vai pela segunda vez para a Copa Pacífico. E entre o trabalho e o sonho de ser atleta, a escolha já foi feita. Minha escolha é essa, né? E como a natação é qualidade de vida e eu cresci com isso, então é uma coisa que eu não quero abrir mão. Rebeca tem 18 anos e é a mais experiente do grupo. Mas aqui o sonho de trazer o título para o Brasil vai além da experiência. Tem amor envolvido. O grupo Ramon Neves de comunicação está em festa. O jornal Amazonas em Tempo comemora 28 anos de fundação e recebe uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado. O jornal Amazonas em Tempo comemora 28 anos de fundação. O modelo pioneiro que surgiu no dia 6 de setembro de 1987. O periódico foi o primeiro a ter edições com páginas coloridas diariamente. O jornalista Mário Adolfo é um dos mais antigos. Trabalha no jornal desde sua fundação. O Em Tempo é um veículo que vem fazendo história nesse estado. Eu acho que é um jornal que chegou fundado sobre a inspiração, sobre a coragem da jornalista em Engara Junqueira. Hoje passa por um processo de modernização nas mãos do empresário Otávio Ramã. É um jornal que tem uma história de uma equipe muito importante, que enfrenta grandes crises de vez em quando. Mas é um jornal que sobrevive tentando fazer um jornalismo ético. Um jornalismo que mostra a realidade do nosso estado. O jornal possui 237 funcionários e possui um moderno parque gráfico. O periódico é detentor de vários prêmios. Aqui, profissionais renomados convivem com os novos. É um ambiente muito bom porque tem pessoas mais experientes. A gente sempre pede dicas, né? Trocamos, né? Tem a vivência um com o outro. E o trabalho vai se complementando, né? De todo mundo. Hoje, o Amazonas em Tempo é um dos homenageados pela Assembleia Legislativa do Estado. É um reconhecimento pelos quase 30 anos de histórias. A partir do Amazonas em Tempo, surge o grupo Ramã Neves de Comunicação, formado pela Rádio Online Portal. E a TV em Tempo, afiliada ao Sistema Brasileiro de Comunicação SBT. Nós, da TV em Tempo, coadunamos com esse grupo, né? Com a formação dessa rede que é o grupo em tempo, o grupo Ramã Neves de Comunicação. Junto com o portal, junto com a rádio, web. E há toda uma interação e esse é o grande diferencial do grupo, né? Nós realmente temos essa comunicação interna por meio de redes internas que a gente desenvolveu. Até mesmo de WhatsApp a gente consegue interagir. A programação da TV em Tempo tem o segundo lugar de audiência consolidado, atingindo picos de primeiro. Jornalismo de qualidade, feito pra você. Os detalhes da cobertura de aniversário lá na Assembleia Legislativa, você vai conferir os detalhes no programa agora. O Boletim em Tempo desta quinta-feira termina aqui. Outras informações você acompanha logo mais no programa agora. Tenham um ótimo dia e a gente se vê amanhã.